Calcula 1x quando x é igual a menos 1, x é igual a zero e x é igual a 1. Comecemos pelo cenário em que x é igual a menos 1. 1x passa a 1 vezes x, que agora é menos 1. 1 vezes menos 1. Podemos fazer isto de várias formas. 1 vezes qualquer valor será igual a esse mesmo valor. Então, 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Outra forma de resolver isto era ver o valor absoluto de ambos os números. 1 vezes 1 é 1, como tem sinais diferentes. Portanto, o sinal ficará negativo. De qualquer das formas, a resposta seria exatamente a mesma. Passemos agora ao cenário em que x é igual a zero. 1 vezes x será o mesmo que 1 vezes zero. Substituímos o x por zero. Mais uma vez, qualquer valor multiplicado por 1 será igual a esse mesmo valor. Então, aqui o resultado é zero. Outra perspectiva é, qualquer valor multiplicado por zero é sempre zero. Qualquer uma destas formas de resolução conduzir-nos-ia a esta resposta, 1 vezes zero. Até podemos dizer que 1 vezes x é igual a x. Portanto, quando multiplicamos x por menos 1, por zero ou por 1, o resultado será esse mesmo valor. Porque qualquer valor multiplicado por 1 será igual a esse mesmo valor. Zero vezes qualquer valor, e este x é uma variável, não um sinal de multiplicação. Zero vezes qualquer valor é igual a zero. Só para que fique tudo certinho, embora já saibamos a resposta, calculemos o caso x igual a 1. Será 1 vezes 1, que provavelmente aprenderam mal com o tempo. Qualquer valor multiplicado por 1 é igual a esse mesmo valor. Então, é igual a 1. Qualquer valor multiplicado por 1 é igual a 1.